Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa terceira competência da disciplina Escrituração Escolar. Nessa competência, você irá compreender aspectos relativos às atribuições do secretário escolar e ainda informações sobre o arquivo escolar. Como vimos estudando desde a semana passada, as atribuições de secretaria escolar são muitas, mas cabe destacar que o papel do secretário escolar representa uma função essencial para a escola ou demais instituições de ensino. O seu papel equivale a uma atuação de gestor administrativo. Dentre as atribuições desse profissional, podemos destacar que ele vai apontar, atender e atuar. Apontar aos gestores decisões a serem adotadas em relação à organização da documentação escolar. Atender à comunidade, realizar análises criteriosas dos documentos dos estudantes e verificar possíveis irregularidades ou inconsistências nesses documentos. Atuar de forma a estabelecer uma ação conjunta com orientação pedagógica e demais setores escolares. Por isso, esse profissional deve conhecer bem os documentos, como o PPP, que é o nosso projeto político-pedagógico, o regimento, a legislação sobre a educação e os sistemas de ensino, e demais documentos e formulários adequados a esse contexto. Quanto ao arquivo escolar, sabemos que caberá às instituições escolares manterem devidamente organizadas e arquivadas a documentação que atestam o percurso da formação do estabelecimento de ensino, bem como manter registro da situação dos seus docentes e seus funcionários, mas especialmente os fatos para a comprovação da trajetória escolar dos estudantes, pois esses estudantes recorrem com frequência às instituições de ensino, sejam escolas ou faculdade em que estudaram, para requerer documento de comprovação de estudos, mesmo que tenha passado muito tempo após a realização dos referentes estudos. Como você viu, esse é um conteúdo importante para o nosso curso. Esperemos que esse tema possa mobilizar você a esse conhecimento. A nossa reflexão segue no ambiente, a partir de atividades já disponíveis no AVA e em nossos encontros nos fóruns. Um abraço e sigamos juntos. Até logo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma